pegar a Matic aqui, vamos puxar o gráfico da Matic. Beleza, a Matic já claramente fez o homem cabeça e o ombro aqui, ó. Eu comentei pra vocês na última análise que a Matic, basicamente, pessoal, aqui, ó, só, lembre-se sempre disso, tá? Se tiveram operando, se tiveram no mercado, lembre-se sempre que quando as tendências, elas começam e terminam com muito volume, tá? Então, conforme eu falei pra vocês, ó, olha só, quem assistiu aqui o canal sabe disso. Aqui, ó, tevemos muito volume nessa região, tá? Então, aqui começou uma tendênciazinha pra Matic. Bom, aqui nesse topinho, ó, tivemos muito volume. Daí acontece, reverte a tendência e assim vai, ó. Daí forma aqui, forma uma base aqui, quase com, né, um circular aqui, forma uma base. Faz um pivô aqui, ó, faz um pivô nessa região. Aí inicia uma tendência. Aqui não tivemos tanto volume aqui nessas zonas, mas o volume pra mim, importante, é esse aqui, ó, realmente, né? Aqui muita gente perdeu dinheiro, né? Então, é difícil do mercado simplesmente sair rompendo pra baixo aqui, né? Então, segurou nesse volume aqui e iniciou de novo a tendência, deixou mais volume aqui nesse topo também, ó, só quando, olha quanto volume aqui ficou, tá? Então, aqui a gente teve, falei pra vocês, bem difícil da Matic seguir muito adiante, e ela reverteu a tendência a partir daqui agora, inclusive fazendo o ombro, cabeça e ombro aqui, ó, como cabeça e ombro aqui nessa reversão da tendência da Matic. Em termos de alvo aqui, vocês podem até, inclusive, olhar, sabe? Eu não gosto tanto de ficar focando em alvos aqui disso aqui, mas dá pra olhar assim, tá? Você tem basicamente esse alvo aqui, essa projeção aqui, ó. Ela nem buscou aqui, seria buscar essa zona aqui próximo de R$0,66, né, pra Matic. Então, não buscou nem o alvo do ombro, cabeça e ombro, mas não necessariamente pra eu buscar, tá? Mas essa aqui é a zona de resistência que ela tem aqui agora, essa linhazinha aqui. É uma zona importante que tem que ver como ela vai se comportar. Então, desse topinho aqui que ela fez, fundo, tem que dar uma olhadinha aqui, ó. Todas as zonas de Fibonacci, a princípio, com essa reversão de tendência que ela fez, tá? Essas zonas de Fibonacci que podem virar, podem virar, tá? Uma zona de, pra shortar a Matic, tá? Pra shortar a Matic aqui. Mas tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado aqui, porque muita gente vai ficar de olho nisso aqui. Tá muito bem desenhado, tá? Esse ombro, cabeça e ombro tá muito bem desenhado, esse ombro, cabeça e ombro. Vocês acham que, vocês acham que todo mundo não viu isso aqui? Muita gente viu isso aqui. E é bem provável que a galera bote seus stops aqui em cima. Stops, pontos de criação, etc. Nessas regiões aqui em cima. Então, isso aqui, pra mim, ó. É zona de liquidez. Aqui é liquidez. Aqui é liquidez também, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui, tá bom? Porque isso aqui tá muito bonitinho. Figura gráfica. Isso aqui é um prato cheio pra quem é instituição, tá? Prato cheio, cara. Os caras já olham e, opa, certeza a galera vai querer estopar aí em cima. E é capaz do preço voltar aqui em cima pra estopar, pegar liquidez e depois voltar pra baixo. É bem traiçoeiro mesmo, tá? Tem que tomar cuidado. E aí, só, a gente teve aumento de open interest também aqui, ó. Onde é que se fez esse aumento de open interest? Foi aqui, ó. Por aqui, ó. Vou baixar o topografo um pouquinho aqui pra dar uma olhada nisso. Ela aumentou open interest aqui nessa região, ó. Pra ele ficar certinho as demais corretoras ali, né? Vou puxar aqui no indicador de sentimento, então. Ó, aqui, pessoal, nessa região aqui que ela fez, ó. Teve queda, né, do open interest? Aqui vai ser resistência, ó. Aqui nessa zona aqui vai ser resistência pra ela, ó. Pra mate vai ser resistência a partir daqui dos 79 centavos, tá? Vai ter uma certa resistência. Puxar só essa zona aqui. E, ó, 79. A 79 centavos vai ter uma resistência pra mate. Tá, então eu não tentaria shortar a mate aqui, tá? Tentaria, talvez, a partir daqui dos 79 pode ter um bom risco retorno, né? É, só que tem que tomar cuidado com aquelas zonas de liquidez aqui também. E aqui outra zona de resistência também, ó. Aqui nos 90 centavos. Não vi aqui nada de open interest forte nessa região aqui, não, tá? Na verdade, ela caiu. Ela caiu aqui com o open interest subindo, né? Então, realmente, aqui vai ser uma certa resistência pra mate aqui, tá? Visualmente falando, ali fica muito trade de cara que opera figura gráfica, né? Não gosto disso. Eu não gosto de operar assim, tá? E é muito fácil, é muito fácil pra ser verdade, tá? Mas é realmente região de 79 centavos com resistência. E se o preço voltar aqui, essa galera vai tentar ser 0,0, etc. E pode acabar gerando uma oferta aqui na mate nessa região, tá? É um importante... Mas, realmente, aqui essa zona vai ser uma certa resistência de 79 centavos, tá? Então, dá pra buscar um shortzinho aqui, mas curto, bem curto na mate. Com stop acima de 81 centavos, tá? Dá pra fazer uma operação aqui, tentar buscar uma operaçãozinha aqui agora. Mas eu não gosto muito devido à figura gráfica que foi formada ali, tá bom? Vamos olhar aqui, então, o Highblock, rapidamente, nela. Olha só a liquidez. Olha a liquidez aqui em cima, pessoal. Olha que liquidez braba aqui, ó. É isso que eu tô falando, tá? Tu viu exatamente o que eu tô dizendo pra vocês, ó? Que é complicado, tá? É bem complicado, porque... Se você quiser shortar a mate aqui, ó... É que tá provando pra você que tem liquidez aqui em cima. Isso que é complicado. Porque se você quiser shortar aqui, fizer esse short, você pode virar... Se você não stopar nos 81 centavos, você pode virar liquidez aqui em cima, tá? Voltando no gráfico aqui. Aqui, ó... Eu desenhei pra vocês a liquidez. Eu nem vi o Highblock, tá? Nem vi o Highblock e já vi que tinha liquidez aqui, tá? Olha só, como tem liquidez nessa região, tá? Então tem que tomar cuidado, porque aqui, pessoal... Nesse desenho, nessa figura gráfica aqui... Muita gente vai querer shortar a mate também, entendeu? Então, eu acho um pouquinho complicado. Na minha opinião, que daria pra shortar ela aqui, talvez... Pode ser uma boa ideia. Seria pegar... Quando pegar essa liquidez aqui, talvez no 68 aqui, ó... Aqui no 68, ó... Desce toda essa pernada aqui, ó... Aqui pode ser um bom short. Quando pega essa liquidez 87, 88 centavos, tá bom? Então, eu não shortaria a mate aqui, tá? Eu acho que não vale a pena shortar. Eu acho que ela pode voltar a subir aqui em cima. Eu só não tenho onde estopar aqui ela. Esse é o problema, que eu não tenho onde estopar aqui a mate, tá? Então, eu acredito que seria um bom short pra mate, tá? O mais confiável pra fazer isso aqui, ó... Esperar ela buscar a zona de 68. Pega a liquidez dos caras aqui. Os caras que querem shortar ela, vão shortar errado. E aí, você shorta aqui, ó... 68, tá? Aqui, partida aqui com o stop aqui em cima. Aqui pode ser um bom short. Então, tome cuidado pra não seguir a figura gráfica. Você shortar aqui, porque você vira liquidez, tá bom? Quando fica muito bonitinho assim, ó... Uma zona de... Um desenho gráfico, né? O ombro, cabeça e ombro tá desenhado pra vocês ali. A instituição botou ali, ó... Desenhou bonitinho pra vocês aqui, o ombro, cabeça e ombro. Geralmente, o ombro, cabeça e ombro nem fica tão bonito assim. Então, a galera que vai querer shortar aqui, ó... Vai botar o stop aqui em cima. Vai botar a liquidez aqui em cima. E tem onde tem liquidez. Tá? Então, eu shortaria a mate a partir daqui. Tá? Eu acho que pode ser um bom short aqui na região de 68 da mate. Como tem muito volume nessa região aqui, ó... Eu acho que vai ser difícil ela passar de um dólar aqui, tá? Então, bota o stop acima de um dólar. Short nos 89. Tá? Se você quiser fazer um long aqui, você pode fazer, mas não tem onde stopar o long, tá? Esse é o problema todo. Esse é o problema todo, tá? Então, assim... Ou se você quiser shortar, bota o stop nos 81 centavos ali, tá? Mas eu acho bem arriscado. Pode tentar fazer uma operação pequena aqui. Ela voltar nessa zona de open interest dos 79. Botar um stop nos 81, né? Acima daquela zona de open interest. Mas, de novo, pode ser um pouco arriscado. Ainda mais se ela subir com open interest aqui, tá? Isso aqui é análise completa, tá, pessoal? Vou fazer análise André Falti aqui, tá? Não vou fazer análise de retardado... Ah, ombro, cabeça e ombro. Ah, short aqui, não. Fazer análise completa pra vocês aqui, pra vocês poderem tomar a decisão de vocês, né? Olha aqui os gráficos, olha os indicadores. Me diz se você concorda ou não, tá? Mas aqui, pra mim, o que eu acho difícil ela passar é aqui, ó. Então, o stop pro short tem que ser aqui em cima. Eu faria short aqui em cima, aqui na Matic aqui, tá? Short mais conservador, eu faria aqui, na zona de 0.5.8. Aqui, eu não sei onde vai fazer uma base de preço, ó. Talvez se ela fizer uma divergência aqui, a Matic, fizer uma divergência... Uma divergência no... Ó, o 4 horas tá sobrevendido aqui também, ó. Tá vendo, ó? 4 horas sobrevendido. A gente tem também no 1 hora... Ó, numa hora fez uma divergência bullish aqui também, ó. Numa hora, tá vendo, ó? Sobrevendido também, tá? Então, talvez, pode ser uma boa ideia esperar uma... Se você quiser fazer um long, espera ver se ela vai formar aqui uma divergência bullish no 4 horas. Botar um volumezinho aqui, ó. E você pode fazer uma compra por aqui. Com uma divergência bullish no 4 horas aqui, no RSI, tá? Eu não compraria a Matic aqui porque você não tem onde estopar aqui. Não tem onde estopar a Matic, tá? Isso aqui não tem garantia de criar um fundo. Inclusive, você pode ver no Reblock também isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no Reblock, ó. Tá vendo aqui, ó? Como tem liquidez aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? A 72 centavos por aqui, ó. Então, o preço pode fazer uma porrada aqui embaixo, nos 72 centavos. Tirar a galera de jogo. Aqui, ó. 71 centavos pra baixo aqui, ó. 72 pra baixo. Fazer mais um fundinho aqui, ó. E daí sim, ela subir lá pros 89 centavos, tá? Então, aqui pode ser um long. Aqui pode acabar virando um long. Fazer uma base aqui com volume melhor, com mais liquidações. Com uma divergência no RSI. Você faz um long pra buscar os 89 centavos. E no 89 centavos, eu shortaria a Matic, tá? Esse aqui é o meu plano de trade na Matic aqui, tá bom? Vou olhar a Link. Link, 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 Link. A Link fez mais ou menos o que eu falei pra vocês ali, né? O cara já olha o ombro, o cabeça e o ombro aqui, ó. Ah, esse aqui é o meu cabeça e o ombro, tá? Rompeu, que shortou. Botou o stop aqui em cima. Olha o que a Link fez. Vai em cima. Pegar o stop do cara, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com isso aqui, pessoal. Tem que tomar o seguinte cuidado, tá? Essas figuras gráficas aí são bem perigosas. Porque vocês estão vendo, vários traders estão vendo também, entendeu? O mercado, pessoal, o mercado não é distribuição de renda. Ah, quem enxergar a figura gráfica, quem fizer a análise de figura gráfica melhor, do RSI, do MACD, vai ganhar dinheiro, os demais vão perder. Não é assim o mercado. Não é assim que o mercado não funciona como te ensinam nos cursos de trade, tá? O mercado é uma máquina de poucos ganharem em cima de muitos. Então, se muitos virem uma figura gráfica, vocês não podem ir junto com os muitos, entendeu? Vocês têm que fazer de vocês, vocês têm que entender a maldade do mercado. Pense como uma instituição que tem muita grana e pode jogar o preço da Matic lá em cima, entendeu? Eu quero vender a Matic, eu não quero vender a Matic nos 79 centavos. Eu quero vender nos 89, entendeu? E lá em cima tem a liquidez. Lá em cima que eu vou poder trocar. Por que a liquidez é importante? Pra ficar claro pra vocês. A liquidez é a capacidade de você conseguir comprar muito de um ativo ou vender muito de um ativo sem variar muito o preço. Por isso que a liquidez é importante, tu entende? Quando tem muita liquidez, você consegue comprar e vender sem variar o preço. Isso é liquidez. Por isso que as instituições vão pra lá. Porque se ela quiser fazer uma venda de um milhão de dólares, dois milhões de dólares, se não tiver liquidez, o cara vai fazer uma compra ou venda muito ruim. Vai ter um candle que vai variar muito, entendeu? Aqueles candles, sabe? Aqueles candles que fazem uma sombra bizarra, fazem um... Entendeu? Isso é ruim. Então as instituições querem buscar as ondas de liquidez pra comprar e vender. Entrar e sair de posições, tá? Então por isso você tem que ficar de olho na liquidez. Vamos lá, vamos pra Chainlink aqui agora. A minha Chainlink, cara, isso aqui, ó, suporte, suporte grande, tá? Muito suporte nessas regiões aqui, ó. Tá 11 centavos pra cá, pra mim tudo suporte, tá? Se ela voltar pra cá, ó, na correção do Bitcoin, todas essas zonas aqui vão ser zonas de suporte. Olha só o volume e open interest que a gente tem aqui, tá? Então pra mim a Chainlink, ela está bullish ainda, tome cuidado. E acho que ela pode buscar lá os 18 centavos, 18 dólares por unidade ainda, tá bom? Não tentaria ser malando aqui na Chainlink, não, tá? Tentar shortar que a Chainlink nem é pau. Acho que não tem bom risco de torno. Acho que pra mim a Chainlink realmente é compras aí, tá? Compras, se voltar pra cá, comprar. Como a gente tem muito volume aqui, ó. Tendência iniciando aqui, ó. Tendência iniciando, pessoal. Tendência iniciando, ó. Ó, vai mais, tá? Isso aqui vai muito mais, na minha opinião. Então a Link, realmente eu estou bullish na Link. A Link vai buscar lá os 18 dólares por unidade, tá? Acho que se quiser comprar agora aí, entendeu? Eu acho que vai buscar lá os 18 dólares, né? Também bullish aqui na Link mesmo, tá impressionante. Muito suporte das regiões aí, tá? A questão só é ter risco de retorno, né? Risco de retorno. Então vamos olhar aqui o sentimento dela vezes 11 de Open Interest pra confirmar o que eu tô vendo com vocês. Essas análises aqui são praticamente um curso, né, pessoal? Isso aqui é um curso gratuito pra vocês aqui. Entregando pra vocês um valor que, realmente, ninguém vai te entregar aqui no YouTube sobre isso aqui de graça, tá? Não deixar o likezinho, pô. Sacanagem, né? Deixa o likezinho aí, pelo amor de Deus. Não te peço mais nada. Peço mais nada. Mostrando pra vocês como é canalismo aqui. Vamos dar uma olhadinha na Link. É, aqui ela começou a subir com... Cair com Open... Aqui ela começou a fazer topo, né? Nossa, ela subiu sem aumentar o Open Interest aqui. Fazendo topinho. Aqui foi caindo o Open Interest, caindo nessa região. Aqui ela foi caindo realmente com... Isso caiu com um bom sinal. Eu diria que a Link aqui é... Compra a partir dos 11 dólares aqui, tá? Compra. Aqui é um suporte bizarro da Link aqui todo, tá? Os 9 dólares aqui. Tudo suporte, na minha opinião, tá? Então, cara, deixa eu puxar aqui o Fibonacci dessa subida toda. Compraria até aqui, tá? Até aqui compraria. Botaria o stop abaixo aqui dos 8 dólares aí, tá? Pra você voltar pra cá e acho que é isso, assim. Aqui nessas regiões... Aqui embaixo pode ser uma boa compra, inclusive, aqui nos 12, 11 centavos. É 11 dólares aqui, né? Essa zona aqui vai formar uma certa liquidez aqui, ó. Mas não vai testar o último topo, ó. Então aqui pode ser uma boa compra, tá? Pra ela fazer esse pivô aqui. Eu acho o cenário mais provável pra Link é fazer esse pivô e continuar a subida, tá? Não seria bom se ia começar a cair com aumento de Open Interest, né? Isso não seria muito bom. Então pra mim é partir aqui dos 11, pessoal, tá? 11 dólares aqui por aqui, ó. Entre 12 e 11 dólares pra minha compra. Stop lá abaixo dos... Quanto mais corrigir, bota as ordens ali de compra. A partir dos 11 até os 9 dólares ali, acho que vai ser boas compras pra Link. Você pode escalonar as compras ali. Acho que não vai pegar todas as ordens, né? Provavelmente não vai pegar todas as ordens, mas você quer montar um preço médio mais baixo possível na Link, tá? Acho que ela tá bastante bullish. Vamos olhar aqui então o nosso High Block. Não esqueça da promoção aqui da Black Friday, tá, pessoal? Aqui nos 12, nessa região aqui dos 12, aqui por aqui tem uma certa liquidez. Se ela voltar pra cá, oportunidade, tá? 7 dias, 1 ano aqui de 1 mês. Muita liquidez aqui em cima, nos 15 dólares. E aqui seria uma excelente compra se ela voltar aqui nos 10 centavos, ó. Desculpa, 10 dólares, né? Seria uma boa... Excelente compra aqui pra Link. Seria uma boa montar um preço médio aqui na Link, hein? Nos 10, nos 10 dólares, hein? O stop abaixo dos 8. Acho que dá pra fazer uma boa compra, assim, na Link. Mas não shorta, tá, pessoal? Não shorta a Link, tá? Não shorta a Link. Ah, tem liquidez aqui embaixo, vou shortar a Link. Não, não faça isso. Não faça isso. Olhando 3 meses aqui na Link, essa seria uma boa compra. Stop abaixo dos 8 aqui, por aqui, tá? Essa liquidez aqui não me preocuparia muito, não, tá? Dos 7 dólares aqui, não. Bom, eu acho que ela tem tendência de alta. Tem muito open interest aí, pessoal, tá? Acho que não vai ser trefa fácil ela simplesmente começar a derrapar aqui, tá? E lembrando também, é só, a gente não tem muito volume aqui no topo, ó. Isso aqui não é topo, ó, pessoal. Lembra-se que eu falei lá da Matic pra vocês. A tendência começa e termina com volume. Aqui a gente não tem volume nessa região, entendeu? Então não acabou. Começou aqui, ó. Aqui começou a tendência. Nossa tendência vai acabar com o volume lá aqui em cima. Lá nos 12, 18 dólares, lá onde vai parar esse negócio. Puxa o CPR aqui, ó. Tem alvos pra vocês aqui em CPR, ó. CPR, 18 dólares, ó. CPR, excelente buscar alvos aqui, ó. Compras aqui, ó. Olha essas compras aqui do CPR. Pivôs centrais do CPR, ó. Boas compras aqui, ó. Boas compras aqui nessa região, tá? Se você voltar pra cá, ó, tudo compra, beleza? Então, Matic estou extremamente bullish. Matic é eterno, eu tô bullish aí. Vamos ver qual que é a próxima. LDO, ó. Ela tá brigando nos pivôs aqui, ó. Olha como esses pivôs do CPR é bizarro, né? É bizarro os pivôs, é o CPR. O pessoal não usa o CPR mensal. Vocês não usam o CPR, cara. Como é que vocês não usam o CPR? CPR é um indicador fenomenal, cara. Fenomenal. Todo trader profissional usa o CPR, tá? E vocês vão ter zonas que suportam resistência, tá? Dá uma olhadinha sempre nisso. Eu tenho conteúdo sobre CPR também lá pros membros do canal. Dá uma olhadinha lá, tá? Quer aprender mais sobre CPR? Dá uma olhadinha, tá? É bem simples, não tem que muito entender, tá? É usar o CPR praticamente, tá? Mas realmente impressionante aqui como o preço, ó. Ele respeita essas zonas, ó. CPR, tá? Então vocês olharem isso aqui, vocês vão entender por que o preço segura em determinadas regiões. Tem vários players nessas zonas aqui que ficam de olho nisso, né? São boas formas de você usar pra alvos, a CPR mensal, o Fibonacci, tá? Tem várias zonas de liquidez também pra alvos. Eu uso tudo isso, tá? Pra poder operar junto com o Pinterest também, tá? Pra mim, cara, Zé, pra mim a LDO tá bullish, tá? Olha o voluminho aqui, ó. É que ter sido compra, cara. Isso aqui eu não vi, hein? Não vi, hein? Obrigado por ter avisado aí que isso é uma boa pedida. Ah, mas vai formar o diamante aqui, ó. Tá formando o diamante, cara. Foda-se o diamante, entendeu? Tá formando o diamante aqui. O pessoal teima com o diamante toda hora. Tá formando o diamante na coisa, vai reverter a tendência. Só de ver o volume. Tem volume ali, tá? Eu acho que é um pouco provável que ela faz isso aqui. Então pra mim aqui, ó, vai ter bom suporte. Olha o volume aqui embaixo. Volume, open interest. Olha o open interest aqui, puxando. Volume. Olha o volume aqui. Então tá bullish. A LDO tá bullish. Enquanto ela fizer um baita de um volume num topo aqui, caras, eu acho que não vai ter jeito pra LDO, tá? Pra mim não tem topo na LDO, não. Tendência de alta forte aqui com o acompanhamento do open interest aqui, junto. Ah, então pra mim a LDO é long, caras, tá? Deixa eu ver aqui, mas vamos pegar, puxar um sentimento aqui dela, então. Aqui foi a primeira análise gráfica. Lembrando que com a Elize, essa ferramenta aqui maravilhosa, é gratuita, tá? Só por causa do indicador, só por causa do indicador do open interest aqui, ela é muito melhor. Muita zona aí embaixo do open interest aqui, aqui nessa, tudo aqui pra mim é compra, tá? LDO tudo compra, tá? Voltar pra cá, ó, voltar pra cá aqui assim, ó, dois dólares aqui de novo é compra. Por isso que ela segura, olha só como ela segura aqui, ó. Não tô inventando pra vocês aqui, ela segura porque tem open interest aqui, caras, ó. Olha como vai aqui, testa aqui, ó. Segura, segura, segura. Então pra mim aqui pode ser uma boa se ela voltar pra cá nessas regiões aqui, ó. Voltar pra cá aqui por uma correção do Bitcoin, tá? Compra, tá, pessoal? Compra nela aí, tá? Vamos olhar a liquidez então dela. Olha a liquidez lá em cima pra ela aqui também. Muita liquidez em cima e abaixo aqui nessa região dos dois dólares aqui, tá? Lembrando só essa tendenciazinha aqui, tá? Essa tendenciazinha dela aqui. Ó, se você voltar pros dois dólares aqui, pessoal, onde tem liquidez dela aqui, ó. Compra, compra aqui na LDO. Ó, olha aqui a liquidez em cima. Então se ela voltar pra cá, o Bitcoin corrigiu, o Bitcoin corrigiu. A LDO voltou pra cá, não shorta a LDO, tá? Não shorta a LDO. Voltar pra cá a LDO, compra nos dois dólares, tá? Mas não tenta shortar a LDO, tá? Não tenta fazer isso aí. Espera, se o Bitcoin é a oportunidade, o Bitcoin corrigiu. A LDO voltar pros dois dólares é compra aqui, tá? Pode ser uma boa compra, na minha opinião. Eu tô bullish, tá, cara? Se dois dólares pode ser uma boa compra ali. Zona de Open Intras, é, tá com uma cara que vai romper aqui. Dá uma porrada pra cima aqui, a LDO. Se quiser botar um long aí, bota um long pequenininho. Mas eu entraria mais pesadinho aqui de novo aqui nessas regiões, tá? Se der a oportunidade. Ou um pouquinho mais acima ali, tem uma zoninha de Open Intras ali, tá? O stop dela, na minha opinião, é esse que você tem que calcular, né? O stop também, né? Esse é o ponto todo, né? Onde botar o stop? Porque o stop vai definir quando vocês vão entrar na posição, né? Então o stop da LDO, a meu ver, é que tem que estar abaixo aqui dos 1.739, tá? 1.79 que tem que estar o stop. Aí você calcula risco retorno. Pô, se eu quero comprar aqui nos dois dólares, meu stop tá aqui nos 1.79. Quão pesado eu vou poder entrar nessa posição? É, eu gosto de arriscar num trade, tá? De 0.25 até 5% da minha banca no stop, tá? Ou seja, se eu tomar um stop, eu vou perder no máximo 5% da banca. Se essa banca é de 100 mil dólares, você pode tomar um stop de 5 mil dólares, né? Mas daí eu extremo, né? Eu não gosto de fazer isso. Então, para as altcoins ali, dependendo, depende de quão confiante eu tô, eu arrisco mais, entendeu? Mas quando eu arrisco, por exemplo, eu arrisco 1% da banca, é para ganhar 2, 3, entendeu? Então, eu arrisco 1%, 2, 3. Então, uns traders vão dar bons, outros traders vão dar ruins, né? Então, alguns traders você vai ganhar 2, 3% da banca, alguns outros traders você vai perder 2%. Então, é isso. Não existe acerto 100%. Mas é importante você olhar o Bitcoin para saber quão arriscado está o trade. O Bitcoin está bearish ali, sabe? Então, tem que tomar cuidado. Então, não tenta fazer muito long e pesado aqui. Está bullish, certo? Está bullish. Mas por que eu vou entrar pesado aqui se o Bitcoin está com risco de dar uma correção? Então, eu vou esperar o Bitcoin dar oportunidade para ela voltar aqui nessas regiões de open entries aqui para eu me posicionar, entendeu? Mas não short a LDO, não short também a link, tá? E a mate que eu sou naquela região que eu falei para vocês ali, que eu comentei, R$0,89. A Solana. Vou olhar a Solana. Solana está com um jeito de querer fazer aqui o ombro, cabeça e ombro agora. Ó, fez um topinho aqui, pum, rompeu. Esse aqui é o fundo, né? Tem que cuidar que é a Solana aqui, né? Está buscando um topinho aí. Isso aqui é análise gráfica, né? Vamos dar uma olhada geral aqui nela. É para mim, para mim de novo, cara. Para mim a Solana é aqui, eu até botei um alarme aqui nela, tá? Para mim aqui é suporte a Solana, tá? Suporte a Solana aqui nessa região. Nos 42, porque aqui tem volume, ó. Não temos muito volume nessa zona aqui, tá? Então a gente pode ter um padrãozinho, podemos ter uma reversãozinha da Solana aqui, uma correção. Mas se ela voltar para esse patamar aqui nos 43, 42, pode dar uma portagem, na minha opinião. Eu gostei muito dela que está com open entries subindo aqui, né? E aqui no topinho, né? Open entries no topo, quando se afasta, é ruim, né? Deixa a galera presa no topo lá e busca liquidez menos abaixo, tá vendo aqui, ó? Nessa região aqui que a Solana fez, ó, o open entries subiu aqui nessa zona aqui, ó. Ó, subiu aqui o open entries, certo? O pessoal pensou aqui, ah, vai continuar subindo, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Aí aconteceu. Essa galera nessa região aqui, ó, ó, ficou presa. Então para se voltar aqui, ó, provavelmente vai corrigir mais. Se a galera presa, vai corrigir mais. Olhando graficamente isso aqui, né? Vamos ver o que mais o open entries aqui também, ó. Aqui, ó, aqui, essa zona aqui vai ser uma boa zona de comprar, né? Partos 40 aqui, né? Tem resistência aqui, vai ter resistência aqui, Solana, tem bastante resistência, né? Ela meio que perdeu o fundo já aqui, ó. Ela tá a ponto de reverter, tá, pessoal? Ela tá com uma cara que vai dar uma revertidinha pequena aqui, mas se ela voltar pra cá, ó, pode ser uma boa compra, tá, na minha opinião, Solana. Eu acho que ela tá bullish porque não tem muito volume nesses topinhos aqui, né? Solana, acho que ela vai um pouquinho mais adiante aí, tá aparecendo, né? Tá muito claro pra mim, não, tá? Solana não tá muito claro, assim, tá muito... Tá bonita. As demais tá bem claro pra mim, tá bem claro os outros que eu falei pra vocês, tá? Solana não tá um pouquinho estranha ali. Equidez acima aqui, ó, 63. Ó, o open entries entrou aqui forte aqui nessa região, ó. Eu acho que ela, será que ela pode por 60 centavos? Acho que ela pode fazer... Ela pode fazer a mesma coisa que vai fazer a primeira que eu analisei aqui agora, que é a matic, né? Tomar um fundo, 68, ó, 68 pode ficar por aqui, ela romper aqui em cima, fazer armadilha aqui, né? Com o cara que faz isso aqui, ó, pum, pum. Daí faz mais uma porradinha aqui, ó, só pra liquida a galera, e aí, pum, reverte. Então, a matic não, a Solana pode dar uma pordade que tem 68 aqui, tá? Essas zonas de 68 aqui também. Só que a gente não tem muito volume aqui, tá? Aqui em cima, então eu não sei se eu shortaria muito a Solana. Vai tá com a cara que ela vai fazer isso aí, tá? Se for entrar no short, é que entra pequeno, porque eu acho que ela não deixou tanto volume aqui, ó. Tem tanto volume aqui pra shortar ela lá em cima. Eu acho que ela pode dar uma correção pra buscar, né, liquidez, mas abaixo, e daí depois voltar a subir, porque aqui a gente tem volume aqui nessas regiões aqui embaixo dela, né? Eu ficaria de olho pra comprar aqui a Solana, nessas regiões aqui, tá? Por enquanto. O stop aqui embaixo nos últimos fundos aqui, até esse 30 e pouco. E talvez vender a Solana aqui, ó. Só que aqui essa venda, uma venda com um risco, uma mão menor, pessoal, porque aqui não tem tanto volume e tal, sabe? Então, tomar cuidado. Dá pra fazer isso, tentar comprar aqui nessas regiões, com o stop bem aqui embaixo, tá? Eu falei uma compra pequena aqui, não muito, mas eu acho que tá mais pra comprar do que vender, tá bom? Eu ficaria mais de olho pra comprar do que vender a Solana. Se quiser vender no 63, pode fazer uma venda aqui, com o stop aqui em cima, só que é uma venda não tão... Acho que a probabilidade de acerto é mais baixa, tá bom? Acho que mais baixa. Eu ficaria mais de olho pra comprar a Solana, assim. Mas eu não sei o que tá acontecendo com a Solana, pessoal. Honestamente aí, não sei o que tá rolando com a FTX. Eu sei que a FTT tá subindo, agora foi pra 4 dólares a FTT, tá? Então tá realmente bizarro a ação da FTT. Caros, acho que é isso. Não esqueça de deixar o likezinho pra apoiar. Se inscreva no canal, assiste as notificações e a gente se vê, então, em breve, na próxima aí. Qualquer movimentação do preço, eu volto aí hoje pra vocês, tá bom? Um abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri